Deixa eu ver que eu vou pegar aqui Zoe, Barbo, Pa, Ari, Caitlyn, 7, mano Rapaz, vai ter que ser Fiddle, galera Mas parece que... Pegar essa bomba aqui, né, mano Lembrando aí, galera, que tá rolando uma nova runa no Fiddle Sticks, beleza? Quem viu o vídeo no canal do YouTube lá, eu expliquei essa nova runa Tá sendo a sensação do momento, mano Com essa secundária aqui, ó Só que puta merda, mano Tem controle de grupo da Ari, da Caitlyn na trap, do 7, da Lux, do Skarner, mano Fudeu, velho Vou pegar até na cidade não, mano, que se foda Vambora E aí, mano, o Atrox vai jogar com esse ping, hein, mano Se pá que ele vai tomar um sapeco pro 7, mano Então eu vou startar de cima pra baixo E torcer pra ele não morrer tanto, né, mano Antigamente eu jogava assim também, mano Aí eu tinha que ficar gritando no meio do jogo Então eu falava, ó, mãe Desliga o Wi-Fi rapidinho Tá acabando aqui Aí pá, já tinha que desligar o Wi-Fi do celular Pô, essa época era foda, mano, na moral, mano Valeu pela brava, pai Pô, não reparei no Skarner, mano Se ele subiu, desceu Mas vamos lá, o Skarner tem 10 de farm Quando aparecer o Galinho Então eu acho que ele tá subindo Primeiro gank dele é top O meu primeiro vai ser ali Let's go Bora Ai, Sivir, faz isso não, mano Eu tava do lado, mano Vou tirar o Kleece da Caitlyn só, tá ligado? Por isso que eu tô aqui Flacha mesmo, gatinha Flacha mesmo, gatinha Mano, Bardão aulas, viu, véi Bardão aulas, mano Só a Sivir que deve ser ruim O Bardão é aulas Tá, então já que vocês falaram aí, mano Que a Sivir ainda apanha pra Caitlyn mesmo Nós vai ter que campar a bot, tá ligado? Numa situação normal, eu gankaria esse cara top, mano Mas se pá que ele wardou ali Então eu não quero perder muito tempo, não Ah, tomou da Lux de ladinho, mano Acho que ele morre Valeu, Melkirian, mano Obrigadão pelo sub aí Seja bem-vindo, meu cria Tá vendo? Às vezes se eu não tivesse do top Às vezes essa jogada não aconteceria, tá ligado, mano? Vocês tão vendo que a Sivir mais decisão é boa? E Pog zoe, tá ligado, véi? Gastou o W de novo Então eu vou lá Bom, tem chance desse cara apertar um R E matar um de nós, mano Free kill Easy execução Como que deu lá no bot Os caras saem no low life Nice Matou um antes de morrer Muito bom Quem pode me fuder aqui É a Ary E o Atrox pode me ajudar, né? Espero eu Nossa, lá O set chegou na hora, mano Tá vendo? Tá de boa Mas imagina se o cara brota de camarada Dá aquela tensão, tá ligado? Dá aquela tensão devida pros meninos Tá ligado? Aquela tensão adequada No Meu time é o melhor do mundo, véi Ai, entrou no portal E tanca Ai Queria tacar pra ele Vou tacar a nota aqui agora, véi Eu não quero levar a torre não, galera Se pegar, tipo assim Quatro barricadas Tá massa, tá ligado? Tá bom Tá bom, tá bom Peguei item, né? Peguei isso aqui Vou gastar o mercado do futuro agora, hein, mano Pena que eu vou ficar indepto Legal, né, mano Ó o meu gold Menos 184 Mano, essas aí tá sempre aulas, hein, mano Ele sempre tá fazendo alguma coisinha, véi Cara brabo Olha isso, véi E aí, Steven? Quem quer tudo não tem nada Caralho, ele matou pra mão Ai, se fazer isso aqui, vamos, mano Demora que foi pra matar esses caras, né, mano? Demorei muito, mano Para, 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 para tudo Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, mano Quênis, explica por que você sempre faz Proto cinturão pro Fido Posso explicar, ô Iote Poderia explicar, mano É muito mais simples Eu só te falar o porquê Mas vamos fazer diferente? Por que que você acha que eu faço Proto belt no Fido? Agora eu que te devolvo a pergunta Tô fazendo você Exercer aí O seu cérebro Olha lá Dash, mobilidade A API tem mobilidade É essa palavra mesmo, viu, galera É mobilidade a palavra que eu faço Aí o chat é bem inteligente, hein, mano Pô, é fubro aqui, viu, mano Saber fazer pergunta Pra você mesmo Pô, não é possível que nasce aqui Que vai esse dragão, mano Tô em choque Usei estazões, eu fiquei com medo Nossa, velho Bardão do céu Você dá aulas nos stun, mano Não tem dano pra matar ela, né, velho Feels bad Esse pack eu ainda morro Trolei em flashar no cara, mano Porque ele tem bota de MR Então ele não toma muito CC, né A Ary Mas tá bom, matamos dois, né Vambora O jogo não tá ganho, hein, galera Tá jogando mó bem early game Mas não tá ganho o bagulho, velho A Aralto top ali vai foder o rolê Sai fora, Ary Na moral, velho Só sai fora Tô morto aqui, galera Pô, meu time não ganha essa luta, né, mano E pior de tudo Vai ser Baron dos caras, galera Um posicionamento errado, mano Ó Ai, vale a pena? Não vale, mano Pô, galera Um posicionamento errado, mano Não consegui apertar R, né, mano Tem muitos bonecos que me dá CC lá Tomei o pagode Perdemos o Baron Agora a questão é Perdemos o Baron Perdemos o jogo nesse Baron Tá de boa Give a Baron Tenta segurar o siege dos caras Eu vou ter flash agorinha E falta um minuto e trinta pro dragão É isso Bom dia, Martin Bom dia Vou usar as olhas não Vou só aceitar a morte, galera Nem flashar, nem nada Tá de boa, galera Cara, se eles forem esperto Ah, eles já tão fazendo o que eu ia falar De eles usar Baron Em vez de De só querer pegar dragão, mano Deixa o Scarlet solando E usa Baron Boa, Bubbles Oi, tamo te vendo, fio Boa, garotinho Dois por um, mano E os cara não usou Baron Ó, mano Ah, levaram só a torre do top Na real, né Ah, de boa, velho Fui adulto E não gastar nada Na hora de morrer, mano Boa, ult do Bardo O foda é que tem muita coisa Que tem visão minha Boa, boa Tirou o flash dela Pegou Muita coisa gastando Pra matar ela Se matou, tá bom Apertar um R estranho aqui Pra ver o que que pega Aquele R estranho Só pra ver o que que pega Agora aquela sugada Tem os ônibus Tem os ônibus Tem os ônibus Qualquer coisa Beleza Dá pra continuar E tentar dar GG Esse pá Ó, pinstoro de folgado Pinstoro de folgado Flash Torre, família Torre, torre, torre Vai ser inibus aqui Boa Nice, hein, galera Uma play adulta Nossa aqui, mano Desenvolveu tudo isso Ó, mano Ter guardado aquele flash Ter guardado aquelas ônibus Pra essa luta Engage do bardão no R O Atrox conseguiu ser útil Botando a cara, mano Show de bola demais Agora a questão é, galera Qual que vai ser Meu próximo item, mano Essa é a questão agora Mano, acho que eu vou fazer Abraço, mano Boa calma aí Do abraço aí O abraço vai ajudar A dar dano, né Nos tanques E vai me deixar tanque, né Eu vou fazer isso aí Eu vou tentar durar mais, né Boa calma aí Eu tinha esquecido esse item Nossa, Atrox Aí você não tá sendo adulto Né, mano Tenta cobrar um Pelo menos, velho Pô, mano A gente tá sendo Nada adulto aqui, velho Agora eu Eu tô sendo adulto, porra Ó, pega Caralho Nossa O poder do Fiddlesticks, galera É isso Tá ligado Esse é o poder Do Fiddlesticks, mano Olha o Fiddlesticks, galera GG Manda GG no ao aqui Que acabou a partida Ó Ah, o Bardão ainda tem outro Pô, deixa os caras nem clicar Vai me puxar pra fontirão, pai Jogão, hein, galera E aí, mano Que isso, hein, velho Gostei, viu Dessa partida aqui, mano Foi bem adulto, mano Vou honrar até esse Bardão Na moral, velho Acho que aquele R dele ali Foi muito preciso, velho 19 PDR, galera Se ganhar mais uma Nós pega Grão Mestre, mano É isso, velho Tchau E aí Tchau Tchau E aí